Quase um terço dos donos de veículos de São Paulo não conseguiu pagar o IPVA deste ano. Sabia que era bastante gente, mas quase um terço, Ana Paula Rodrigues. Bom dia. É muita gente. Bom dia, viu, gente? Bom dia. 5 milhões e 900 mil proprietários de veículos de São Paulo estão com o IPVA em atraso. O calendário acabou na semana passada, então esse levantamento é bastante recente. Lembra que no ano passado a gente bateu um recorde de endividamentos, né? O número de um ano para o outro aumentou em cinco vezes. Passou de 6 milhões e 400 mil proprietários que não conseguiram pagar o IPVA, porque os carros dispararam. O aumento foi em média. Teve para mais ou para menos, dependendo da marca, mas em média de 20% do preço dos carros, tanto os zero quanto os seminovos. E aí o IPVA disparou. Então, do ano passado para cá, o número de endividados caiu, mas segue num patamar que é muito alto e muito preocupante. Lembrando que esse ano o IPVA em São Paulo pôde ser pago em parcelas de cinco vezes, né? Em cinco meses, mas o desconto para quem paga a vista caiu. Foi para 3% e voltou a ser o que era, na verdade, historicamente. Quem está devendo? A partir desse mês começa a receber notificação. A Secretaria da Fazenda vai enviar aquela cartinha aos proprietários alertando que o imposto está em aberto. A expectativa é que esses proprietários comecem a pagar os impostos atrasados a partir do mês que vem, julho, que é quando começa o calendário de licenciamento. Então, muita gente empurra essa dívida ao máximo que pode e não tem como escapar do licenciamento, paga tudo de uma vez. Só que não pagar o IPVA dentro da data é um péssimo negócio porque tem multa de 0,33% até o limite de 20% sobre o valor do imposto e incidência de juros corrigidos pela taxa Selic, que está nas alturas. Então, não é uma boa ficar com o IPVA em atraso. Até agora, com quem já pagou, só para a gente encerrar, o governo de São Paulo já arrecadou 20 bilhões e 700 milhões de reais. É muito dinheiro. Tchau. Tchau.